Salve, salve galera, aqui quem fala é o Falange Mano, o vídeo de hoje vai ser relacionado ao MC Rian SP Ele que visitou o seu antigo trabalho aí, mano Fez uma surpresa pro funcionário, eu vou deixar tudo aqui pra vocês verem Fica até o final do vídeo, mas antes deixa o like E faz aquele comentário aí também relacionado ao vídeo E agora pega a visão Aí, troca, colhei no interiorzinho onde eu morava, certo? Vou levar a Lamborghini pra lavar na onde eu trabalhava Na onde eu trabalhava de... Vou lavar rápido, vou levar meu Lamborghini pra lavar lá Acredita Eu mesmo vou lavar meu Lamborghini Será que dá? Vamos lá Aí Olha o gordinho na foda, hein, viado Chegava ali, como disse, chegou desanimado Porra, mano, nada tá dando certo Todo mundo tá desacreditando, qual que é a fita, mano? Sei lá, naquele canto lá, na aspirância Falou porra, viado Vai chegar o dia Hoje aí, ó A história de mudança de vida, pelo amor, hein Então, persiste A mente é fértil Pra sonhar não tem limite Então Nossa Toma na hora Faz completo, chefe Tava uns 30 carros por dia aqui Tava 30 por dia É? Ganha quanto dia aqui? 100 reais, o meu irmão de barra É? É O boucher aumentou Caralho, tá pagando bem, meu irmão Tá ligado Tá ficando rico? Não Que salve Você trabalha aqui fazendo o quê? Um ano e meio aqui, ó Mas você trabalha fazendo o quê? Trabalho no lavador aqui Quando eu preciso, seco, espiro Lago o caralho É só seguir lá com o meu Instagram Aí, cara, segue lá, Rafael Gui, tá vendo? Seu salário não vai ser 100 mil, vai ser 10 mil É, não, cara Esqueça, caralho Deixa a minha nada em como, caralho Você é louco, demorou, mano Nossa, sensação mesmo, rio Demorou, tamo junto, mano Segue lá, Rafael Gui, mano Segue o homem aí, como que lava a mulher aí, caralho? Ai, caralho É nóis, rapaziada 10 mil, não, me esquece 10 mil, não Chapa, chapa Chapa Se é papo de voado do barota com pacote Isso aqui é um quebrado ou um gordinho ocupado? É isso aí, galera MC Rian SP, mano Fortalecer o grandão aí O funcionário, né, mano O funcionário falou que lavava ali 30 carros por dia Ou mais, né E o MC Rian aí Trabalhava aí nesse local Era um antigo trabalho dele O lava-rápido, tá ligado? E ele levou o carro dele aí Pra dar um trato, né Deixar top E aí fez essa surpresa aí pro funcionário O cara mesmo acreditou, né, mano Muito da hora ver aí Os moleque do funk, do trap vencendo E voltando aí, né, mano No local de origem, né Onde eles começaram Onde tudo começou Que ali, querendo ou não Foi a primeira oportunidade Que ele teve de emprego, né, mano O antigo patrão dele Falando que ele ia pro cantinho ali, né, mano Ele ficava trocando ideia Falando, pô, o que que tá acontecendo, mano Nada tá dando certo Creio eu que já era na época Que ele tava escrevendo as músicas Já tava gravando, né, mano E aí não tava indo Não tava caminhando Mas ele foi persistente, né, mano E hoje, moleque, é o que é aí, né, mano MC aí, estourada no Brasil Top 1 nas plataformas digitais E é isso, galera Deixa o comentário de vocês aqui Pra fortalecer o vídeo Se inscreve no canal Você que ainda não é inscrito, beleza Falta pouquinho pra nós bater 20k Então já se inscreve Deixa o like no vídeo E é isso, galera Tamo junto Até o próximo vídeo E valeu!